Os sistemas de som home audio têm como conceito sonorizar ambientes da casa, como a sua sala, por exemplo. Mas você pode usar no quarto, na cozinha, no quintal. Você escolhe, afinal, a casa é sua. Estes sistemas têm o som com a configuração, geralmente, em estéreo. Eu digo geralmente porque você pode, de repente, optar por um sistema autêntico de home theater. Mas em se tratando de caixas de som estéreo, ou seja, canal esquerdo e canal direito, esse é um padrão mais corriqueiro, mais comum mesmo. E podem ser plugados na TV ou em qualquer outra fonte de áudio por meio do sinal Bluetooth ou cabos. Cabo P2, cabo coaxial, cabo RCA, cabo de fibra ótica, enfim, depende do seu sistema. São caixas de som acústicas que foram desenvolvidas com muita tecnologia para entregar a melhor qualidade sonora, além de sua preocupação com o design, para que seus produtos também possam harmonizar e decorar os ambientes da sua casa. Olha só, eu te convido a conhecer os produtos de áudio da Edifier. Sério, você vai se surpreender. Eu uso, tenho aqui um home theater da Edifier, e também tenho um sistema de áudio 2.0, ou seja, estéreo, aqui no meu computador. Edifier, a marca de quem é verdadeiramente apaixonado por som. E aí E aí E aí E aí